Salve, salve, meus amigos! Tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre outras espécies de prestação de trabalho, outras espécies de relação de trabalho. Vamos falar um pouco sobre elas e as principais diferenças entre elas. Olha, a gente já falou quem é o empregado, aquele que tem determinados requisitos, subordinação, habitualidade. Vamos falar sobre outras formas de trabalho. Primeira delas, o autônomo. Quem é o autônomo? O autônomo é aquele cidadão que trabalha por conta própria, assumindo os riscos de sua atividade. O autônomo não tem o requisito da subordinação, ele não é subordinado a ninguém, e ele atua com profissionalidade e com habitualidade. O que tem nisso? Olha, no caso de um profissional liberal, por exemplo, que é considerado um autônomo, em tese ele não respeita regras de ninguém, não respeita ordens de ninguém. Como assim? Olha, um advogado autônomo, que é contratado por um particular, por exemplo, ele não tem hora para chegar no seu escritório, hora para trabalhar, ele mesmo monta o seu horário. Agora, ele assume os riscos de sua atividade. Se durante um dia ele produz muito, trabalha muito, arruma mil clientes, ótimo. Agora, se um dia ele não trabalha, se um mês é péssimo, péssimo para ele também, porque ele assume esses riscos. Esse autônomo, ele não tem aquela chamada alteridade, requisito da relação de emprego, que presta o serviço por conta alheia, a que ele assume esses riscos. Olha, os autônomos têm uma vantagem em negociar as suas relações de trabalho, e o pagamento é feito através de um recibo, tranquilo isso. O que mais? O eventual, quem é o eventual? O eventual, ele não tem o requisito da habitualidade, ele presta os serviços de forma esporádica. O eventual tem sempre duas situações, eu tenho o bico e eu tenho o chapa. O bico é aquele cara que faz bico, um dia ele vai lá na empresa, conserta o ar-condicionado, outro dia ele conserta uma mesa, uma cadeira que quebrou, faz um pouquinho de tudo. E quem é o chapa? O chapa, nas entradas da cidade, a gente sempre tem uma seta ali nas pontes, e uns caras parados ali. São os caras que ajudam a descarregar o caminhão. Fazem aquela, ajudam a descarregar o caminhão, recebem ali um dinheiro por aquilo, e não tem vínculo nenhum, no outro dia não aparecem. Esse é o eventual, que não tem o requisito da habitualidade. Olha, o exercício não se integra à finalidade da empresa, é um caráter transitório, o hábito desconfigura a eventualidade, claro, se ele fizer isso todo dia, aí a gente terá uma habitualidade. E aí, cuidado, tá? Que pode existir vínculo entre um policial militar e uma empresa privada, de acordo com a súmula 386 do TST. Muitos policiais militares fazem bicos aí à noite, fazendo segurança, por exemplo. Pode existir vínculo entre ele e essa empresa privada, independentemente de uma punição que ele possa receber lá na polícia depois. Tranquilo. Olha, eu tenho também o avulso. O avulso é aquele que presta serviços a diversos tomadores, com a intermediação do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. O avulso, tá, gente, seria uma espécie de terceirização. Eu tenho dois tipos de avulsos, um avulso portuário e um avulso não portuário. O avulso portuário tem uma intermediação do órgão gestor de mão de obra, que vai ali terceirizar os serviços portuários. E o não portuário, tá, é aquele que tem atividades ali de movimentação de mercadorias no meio urbano ou rural, intermediadas pelo sindicato, tá. No portuário, a intermediação é feita pelo órgão gestor de mão de obra e no não portuário, a intermediação é feita pelo sindicato. Cuidado, porque o artigo 7º da Constituição Federal assegura todos os direitos existentes para os empregados, para os empregados avulsos. Então, as regras são praticamente as mesmas, inclusive de competência. Eventuais problemas de avulsos são regidos, são julgados na Justiça do Trabalho. Beleza. Por fim, tá, gente, eu teria os estatutários. Os estatutários são aqueles que têm vínculo direto com a administração pública. A relação de trabalho institucional, ele tem ali um estatuto próprio que rege a sua carreira. Esses estatutários são aqueles caras aprovados em concursos para trabalhar junto à administração pública. Não se submetem às regras da CLT, tem regras próprias previstas no seu estatuto. Cuidado com o seguinte, olha, dentro da administração pública eu tenho os empregados públicos que prestam serviços a empresas públicas e sociedades de economia mista. Esses se submetem a todas as regras da CLT, então são exceção à regra. Os que são estatutários são julgados pela justiça comum, então não atraem competência da justiça trabalhista. Tranquilo isso também, essas são as regras e essas são as minhas outras formas de prestação do trabalho. Tudo bem, pessoal? Eu fico por aqui hoje, um abraço a todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.